Ela se foi de novo, mano, que fita Ela é pequena e minha gangue está Então amor, deixa eu te falar Você me faz tão bem e me faz de refém Na minha cama é trap, love, tongue, outline Olha como é que você me faz tão bem Então vem neném, vem, vem Aí eu falei, vem na conta do pé Na minha cama eu te faço mulher Ela falou, eu já sei qual é que é Mas só que o bagulho é louco, você sabe como é A gente faz um freestyle de base E ela sempre vai me inspirando Já falei, então vai sentando, linda Então vai bolando, quinta dose Se estudar que eu não viro a madrugada Porque ela curtiu o meu som Ela me leva, eu faço tantas prévias com você Eu vou no lado, no meu colchão É o seu lugar, bola aquele beck E a gente começa a fazer Aquele nosso som, você vai entender Eu gravo o seu sorriso pra gente ver Quando eu tava em casa e você não tava lá Meu bem, me sente preso de me contando Tá doido e você não tá lá Eu vendo nossas fotos na madrugue Vendo você mandar aquele som Dizendo amor, esquece a dor Vamos seguir pra frente Que o bagulho eu já pensei dar vai pro mundo Ela não, não é cash e drogas que vai deixar tudo isso te fazer Ela faz meu dom, a boca dela é batom Essa mina é de negrão, pode me deixar Ela é de Madrid e eu sou MC Ela veio ficar aqui E o negócio eu já tô bonzinho Ela vem, ela vem mais Ela me traz, ela me traz Ai, ai, minha vida é um flashback Meus dois na minha cama Me passando beck A gente transa Virando a noite Bagulho, uma taça de champanhe Champanhe, a gente É o shopping Vendo ela lá deitada no sofá Deixa eu te falar que o bagulho é trapstar Essa mina já me fez chapar Ei, não, ei, não Faça o meu soul, faça o meu flow Do jeito que ela vem, mano, o bagulho é muito louco Do jeito que eu quero, cash E o bagulho é louco Vamos subir juntinho Pode me deixar com o boom bap Ninguém é perfeito, o amor não existe Todo mundo fala, porque não sabe amar Mas se encontrar alguém de verdade Jurou pra tu, você vai chegar lá E o bagulho é muito louco, mano Ela me motivou lá dentro de casa Ela já é pilada, pulou num beck Naquela praia, ela me leva de praia Ela me leva pra onde tem mar e sol E o bagulho é louco, só no bolo e sol Eu falei, meu sonho, já falei Desconto que o bagulho é muito bom Então vem, ei Meu sonho é ter você Uma casa de varanda De varanda e você brincar no caso Criar o seu bolo, um beck Um polo prateado Transar de frente pra praia, viu o sol Nascer lá do outro lado Deixa eu te cobrir Você é tão linda O que você faz aqui? Eu não sou de nada Você é meu vício Eu já te falei pra onde você vai Eu vou contigo Hoje à noite você é a minha gangsta Hoje à noite você é a minha gangsta Então deixa eu te falar e vem Eu já te falei pra onde você vai Eu já te falei pra onde você vai